Salve, salve, amigos e amantes dos vendas Uma ótima segunda-feira para todos vocês Essa parada Bom, como foi o final de semana de vocês? O meu foi bem Descansei Não vou dizer que eu acabei dormindo na cadeira Eu dormi na cadeira Estava muito cansado no sábado Muito cansado Fiz aquele videozinho para o amigo Carlos Mergulhão O Carlos Mergulhão, pô, mandou uma retribuição maneira E quando eu estiver aí na tua terra Quero te conhecer ao vivo e a cores Entendeu? Mas, vou te dizer o seguinte E aí, André Quintal Um forte abraço, meu irmão Depois eu vou ligar Vou te ligar Fazer uma baixa 500 Ligar aqui e pegar o O macaco preto Né? A linha de baixa frequência Eu estou falando Em linguajate PX Linguajate Rádio Amador Eu já fui Rádio Amador, gente Eu já fui Eu tive os indicativos Eu tive os indicativos No PX Era o Juliette 9551 Depois PX1W 1727 Entreguei todos eles E nos dois metros Comecei na classe D Como ZZ1TAG Né? Depois eu tive a promoção Para a classe C Que era Papa Uniforme 1 No Yankee Eco Hoje esse indicativo Está Quem está usando esse indicativo É um rapaz lá de Campos Entende? Então, ou seja Quem me conhece Sabe que eu já fui Rádio Amador Né? Hoje em dia Nem Tenho vontade Entende? Por quê? Eu tenho até aqui Eu tenho até um Balfeng Guardado aqui Mas a maioria Das repetidoras Que eu conheço Aqui no Rio Já estão na modalidade digital Está com o sistema Icon Entende? Mas eu quero Quero ver Porque Brasil é tudo uma bagunça Né? Esse Sistema de rádio comunicação É o D-STAR Né? D-STAR da Icon Né? Que é um protocolo de comunicação Que Você pode fazer transferência de dados Numa única transmissão Entende? Ele te dá Muitos Muitos Recursos Né? E Eu quero saber Se Hoje Se não tem bagunça Porque o D-STAR Ele Ele manda Uma Identificação Antes do áudio Então não tem como saber Ah, o fulano está fazendo bagunça Vamos identificar E pelo GPS Vai pegar o locate Né? Da casa da pessoa Então eu não sei Até que ponto O O O O povo De rádio comunicação No caso Rádio Amador Eles estão Mesmo Entre fogo Né? É Entre Entre É Tem um ditado Né? É Seguindo a risca De fazer Uma Uma Modalidade de rádio Sem bagunça Sem balaio de gato Né? Queria mandar um abraço Aos mantenedores Da Da PY1 Mike Alpha Charlie O repetidor lá Da Caledonia Aquele repetidor Eu não sei se eles já Digitalizaram Pelo tempo Mas é Um repetidor Que é É 5 mil É 145 mil 350 Offset 600 Puro Tá? Aquele repetidor ali Era Fonte da bagunça Aqui no Rio Entende? Então Se um E quanto O mantenedor Ia desligar Os equipamentos E aí Cacau Um forte abraço Pra você Não sei se você Tá vendo esse vídeo Mas Quando ia Desligar O repetidor Já estava Feito A M Entende? Então Eu não sei Não sei Eu tenho Saudade É Tenho Saudade Mas ao mesmo Tempo Não Entende? É O meu pai Fala assim Pô Guto Quando você For explorar O rádio Pô Coloca aí No tempo Que você For Aposentado Né? Parar de Trabalhar Pra você Jogar Uma conversa Fora Você não Tem como Fazer rádio E tá Trabalhando Entende? É a mesma Coisa Eu tô falando Com vocês Mas às Vezes A live Me atrapalha Porque eu Tenho que Conversar Com vocês E responder No chat Então O tic-tac Aqui Fica numa Briga danada De informação Eu tenho que Tá lendo Prestando 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 Atenção No meu Trabalho E respondendo Pra vocês O André Quintal Ele Já é Multifuncional Ele consegue Fazer essas Duas Coisas Ao mesmo Tempo Porque é Um rapaz Novo Jovem Entende? Eu não tô Me chamando De velho Entende? Mas as pessoas Me falam Que eu tenho Uma aparência De rapaz Mais novo Mas Que nada Cara Já tem Quarenta e um Meio desse ano Eu vou fazer Quarenta e dois E vamos Que vamos O show Não pode parar Entende? Então Isso Pessoal Eu tô aqui Arrumando A minha A minha Minha bancada A minha Bancada Sala Vintages Né? Começando Essa segunda-feira Vou começar Daqui a pouco Eu vou fazer a live Pelo menos Fazer uma live De duas horas Alguma coisa Né? E batendo um papo Com vocês Porque esse equipamento Ele Possivelmente Vai ser Entregue Amanhã Lá pro meu Querido Edevaldo Araújo Edevaldo Araújo Edevaldo Araújo Reclamou da iluminação Do receiver dele Mas não A iluminação Tá certinha Com as lâmpadas Certinha Ele é um pouco Escuro Por causa Do visor Que é fumê Mas Você pode Ir numa Uma loja Que trabalha com Policarbonato Com acrílico E ter uma opção De comprar Uma régua De acrílico Transparente Ou amba Não tão agressivo Pro cinza Entende? Aí com certeza A tua frente Você vai acompanhar Na live Que a frente Fica mais acesa Sem Essa proteção Na frente Certo? Aí pode Colocar Comprar Uma Uma régua Chapa de acrílico Ou PETG Que é É a chapa De PET Que é flexível Né? E Super transparente Não é caro A chapa De PETG Entende? Que é um novo material Aí Que o pessoal Estou usando É É da mesmo Material PET Ok? É das garrafas De refrigerante Entende? Aí pelo menos Eles estão Reciclando Esse tipo De De Matéria Prima Né? Reciclando E fazendo Chapas Pra substituição Até do acrílico Entende? Vamos que Vamos Informação Sempre 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 Repassado Pra vocês Ok? Meus amigos Um forte abraço Muito obrigado Mas fica aí Deixa Deixa aí Que Daqui a pouco Tem live Vou terminar Aqui O meu Lafazeres De Arrumação Aqui Da bancada Um abraço Pra todos Vocês A G Eletrônica Vintage Do som Vintage Ao profissional Agradece A sua Visualização Muito obrigado Tchau.